Caer Morien Caer Morien Caer Morien Caer Morien Oi e aí galera, aqui é a Raissa e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Caer Morien Caer Morien, e aqui eu peço desculpas pela minha pronúncia, tá? Eu tentei ao máximo É a fortaleza onde os bruxos são treinados O nome na língua tiga significa fortaleza do mar antigo Em referência aos fósseis de animais marinhos que estão encostados nas pedras Que foram utilizadas na construção da fortaleza Ela fica localizada no reino de Caer Morien e é governada pelo Vezemir Os bruxos no universo de The Witcher são humanos que sofreram mutações E um treinamento intenso para se tornarem caçadores de monstros Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo aqui no canal Explicando um pouco sobre esse conceito de bruxo dentro do universo de The Witcher Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês tem interesse em um vídeo como esse Esse treinamento acontecia em Caer Morien Só que ao longo da série a gente vai percebendo que os bruxos eles foram se tornando cada vez mais escassos no mundo Então existem poucos bruxos no mundo e eles vão de cidade em cidade em busca de trabalho Ou seja, os bruxos não moram o tempo todo em Caer Morien Na verdade o tempo maior que eles passam lá na fortaleza é realmente durante esse período de mutação e de treinamento Fora isso eles vão lá muito ocasionalmente passam pequenas temporadas lá A exceção a essa regra é o Vezemir que como mentor dos bruxos e governante da fortaleza passa mais tempo lá Mas mesmo assim ele também se desloca de tempos em tempos Caer Morien é citado o tempo todo na série The Witcher Mas é apenas no terceiro livro que é o Sangue dos Elfos que nós conhecemos a fortaleza de fato Após seu encontro com a Ciri o Geralt decide levá-la para Caer Morien Tanto que isso não é spoiler, tá gente? A gente vê no trailer uma cena dela falando sobre Caer Morien E dela chegando lá na fortaleza encontrando com outros bruxos E aquelas cenas em que nós vemos ela empunhando uma espada e pulando em tocos São parte do treinamento dela que acontece na fortaleza Nos livros de The Witcher a gente só vê Caer Morien de fato uma vez, tá? E eu não me lembro do Sapukowski descrevê-la com tantos detalhes assim, tá? Mas pelos trailers da segunda temporada em que a fortaleza aparece Eu achei que ficou bem fiel aquilo que eu pelo menos imaginei quando eu tava lendo Além de ser constantemente citada nos livros e de aparecer de fato em O Sangue dos Elfos Caer Morien vai aparecer também na segunda temporada da série da Netflix Que vai adaptar principalmente O Sangue dos Elfos E aparece também nos jogos, tá? Nos jogos The Witcher, The Witcher 2 Assassins of Kings e The Witcher 3 White Hunts Bom pessoal, é isso Se tem alguma coisa da série The Witcher, dos livros ou da série de TV Que ainda não tá muito clara pra vocês e vocês gostariam de ver um vídeo aqui falando sobre isso Me contem aqui embaixo nos comentários Deixem a dúvida de vocês que eu posso preparar um vídeo a respeito Eu tô gostando muito de falar dessa série aqui Tô aumentando aí a nossa hype pela segunda temporada, né? Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação Compartilha esse vídeo pros seus amigos E se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Não deixe de me seguir em todas as redes sociais Todos os links, como sempre, estão no box de informação Se for comprar livros ou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo Por favor, compra longe da sua preferência Utilizando os meus links de afiliado Comprando através dos meus links Vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso Então, muito obrigada Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado Que eu acho que eles podem te interessar É isso, beijo, tchau E até a próxima E aí 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 E aí